Opa, e galera, beleza? Eu sou o Geleia e hoje eu tô aqui com mais episódio da nossa série de Minecraft Isolado Onde nós estamos literalmente isolados em um mundo aqui, pós-apocalíptico com a nossa nave e alguns suprimentos pra tentar sobreviver, né? E é o seguinte, eu tenho alguns objetivos pro episódio de hoje e um deles é derrotar aqueles monstrinhos azuis ali, velho Eu quero saber se eles voam até aqui ou se eles sobem ou o que, mano, porque esses monstros aqui, meu Deus, meu Deus, meu Deus, calma Esses monstros aqui, mano, eles dropam um negócio muito importante e, cara, tá muito perigoso isso aqui, mano, muito perigoso Ó, deixa eu ver, tá subindo ali, velho, tá subindo lazarentinho, vem cá, não, 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 ele é feito de gelo, pelo que eu tô vendo, mano Vem cá, vem cá, uh, ele dropou? Não, não dropou nada, era pra ele dropar uma varinha, mano Será que ele dropou lá embaixo, velho? Não, tem outro aqui Calma, vem cá, vem cá Vem cá, irmão Não, ele me acertou gelo, caramba Calma, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, por favor Eu não vou mais poder correr, velho Não, socorro É, então, né, eu acabei morrendo aqui Calma lá, vou ter que pegar uma espada pra lutar com esses zumbis Eu não iluminei tudo aqui ainda, mano, eu deixei pra fazer nesse episódio Ah, eu não consigo correr, velho Olha só, cadê, será que o Blaze tá ali ainda, mano? Eu acho que não, né, velho? Eu acho que não, velho, acho que a gente perdeu a chance de fazer o nosso refrigerador, mano Mas... Não, ele tá lá ainda, ele tá lá ainda Talvez se eu conseguir um pouco de comida, eu conseguir lá derrotar ele, mano Lá por baixo Olha só, esse aqui foi o Lazarentinho que me matou, mano Sai pra lá você E, mano, os objetivos de hoje são os seguintes Eu quero completar aqui a base utilizando o cacto, né, que eu fiquei farmando em off aí um tempão Eu quero também completar algumas tarefas novas Como, por exemplo, a de conseguir lava e um caldeirão que faz lava, né? Pra gente poder ter pedregulho infinito A partir do pedregulho infinito, a gente vai poder construir qualquer coisa E é o seguinte, velho Eu preciso urgente de comida pra ir lá matar aqueles bichos, mano Se não, ferrou Aqui tem arroz, mano, que eu também farmei Ok, é um pouco, um pouco Tem mais nada de comida, velho Eu quero comer alguma coisa, mano Será que eu consigo fazer alguma coisa pra comer com isso aqui? Mano, usa muita coisa pra fazer comida Cê é louco, velho Eu quero progredir em comida também o quanto antes nesse modpack E olha só, deixa eu tentar descer ali Tá cheio de mob lá embaixo, eu acho, mano Verdade, velho Eu nem sei se compensa a gente descer lá Porque tem muito monstro Mas, aqui tem aquele blaze, mano Eu acho que se a gente esperar o suficiente aqui Ele sobe novamente Ih Ele saiu, mano Perdemos o blaze de fogo De fogo não, de gelo Ah, mano, não foi dessa vez, velho Não foi dessa vez que a gente fez o nosso refrigerador Mas não tem problema, mano Olha só, eu vou dar aquela dormida agora E vou aproveitar essa manhã pra poder iluminar a nossa base, mano Mas eu tenho uma dúvida Como que tem bicho sobrevivendo a essa queda que eu fiz aqui no último episódio dessa muralha, mano? Isso não faz sentido Mas, será que eu tenho mais tocha em algum lugar? Caramba, eu não tenho tocha, mano Então eu vou ter que fazer umas tochas, mano Vou colocar aqui e esquentar um pouco de madeira, ó E aí a gente faz tocha E eu vou ter que gerar mais madeira, velho Então eu acho que o que me resta é continuar aqui pegando madeira Porém, eu não quero desperdiçar nenhum tempo Então, enquanto eu vou pegar madeira Eu quero deixar essa tarefa aqui Do caldeirão de lava fazendo, mano Eu preciso de argila que a gente faz Colocando água aqui nesses negócios E colocando pó Esse pozinho aqui, ó, mano Que deixa eu fazer uma hammer nova Ó, com isso aqui a gente faz o dust, né? E com esse dust a gente faz argila Olha aqui, mano Isso aqui vira argila quando a gente coloca aqui Temos agora três argilas É só quebrar aqui, ó, com a nossa pazinha E a gente tem argila Agora eu preciso de osso Que eu tenho bastante aqui E eu preciso também de ash Que eu uso isso aqui pra fazer, ó, mano É só queimar graveto que vira as cinzas, né, mano? Ash são cinzas, pra quem não sabe, velho Ó, deixa eu plantar uma arvorezinha aqui pra gente Já dá pra crescer essas árvores aqui também, ó Olha só que coisa mais linda, mano Eu quero em breve fazer alguma ferramenta aí Pra destruir a árvore inteira, se possível, né? Porque é muito chato ficar coletando madeira Ó, já fiz aqui o ash Eu acho que eu preciso de mais do que isso Eu preciso de sete Então vamos deixar fazendo aqui Eu já tenho tudo certinho E é só a gente fazer esse crafting aqui, ó, mano E, cara, essa lava eu quero utilizar pra farmar pedregulho infinito pra gente Porque com pedregulho a gente consegue fazer qualquer construção, mano Então vai ser muito importante Ó, já tá aqui Já fiz aqui o resto dos ash Agora eu pego isso aqui Vou fazer uma... um caldeirão aqui de ash, né? E eu tenho que assar isso aqui, ó, mano Eu já completei metade dessa tarefa Agora eu tenho que assar um caldeirão desse E depois colocar uma tocha embaixo dele pra transformar pedregulho em lava Olha aqui, eu fiz um monte de tocha aqui Só pra poder pegar iluminação na nossa base E será que eu tenho pedregulho aqui? Tenho quatro Eu acho que é o suficiente Agora eu tenho aqui esse barrilzão Esse barrilzão eu posso colocar em qualquer lugar Eu vou colocar aqui no canto da nave, ó, exatamente Em off também eu dei uma expandida na nave Não sei se vocês viram, mas eu quebrei todos esses negócios Ficava atrapalhando aqui pra ganhar um pouco de espaço, né? E eu sei que tinha um pouco de importância, né? Porque é onde a gente veio Mas a gente não vai usar mais essa nave pra nada Eu tenho certeza E agora eu vou quebrar isso aqui, ó Ah, eu comecei a pegar fogo Vou colocar uma tocha rapidinho Só pra deixar fazendo e vocês verem, ó Isso aqui agora tá meio que derretendo o pedregulho E vai virar lava em breve E com essa lava a gente pega um baldezinho de lava E completa essa tarefa aqui, mano Que vai nos liberar mais algumas aí Como, por exemplo, trocas de ferramentas Que vai dar algumas coisas muito interessantes pra gente Então, sério, assista até o final Porque vai valer muito a pena Ó, já terminei de me resfriar um pouco aqui E é o seguinte Tem coisas que estão ferrando muito a nossa progressão nesse modpack Então presta atenção, mano Eu preciso corrigir o problema de comida e de fome A comida, eu tô comendo esses negócios aqui Porém, é muito ruim E eu falei comida e fome, mas é comida e sede A sede eu vou resolver agora, mano A gente precisa de um frasquinho de água Eu já tenho frasquinho Então é só pegar a água com ele, ó Aqui, beleza É água suja Agora, pra eu filtrar Não, eu quero água normal, mano Ah, tá É bem, é bem chatinho A gente tem que filtrar E depois esquentar a nossa água aqui na fornalha Aí a gente vai ter uma água normal A gente vai precisar de seis barras de ferro Em off, eu também fiquei peneirando dust Bastante, mano Esse dust aqui, ó A verdade é areia E eu consegui cinquenta blocos de dust, mano De ferro Que é o pó de ferro, né Isso aqui Pra quem não sabe, vira ferro Então, a gente tem cinquenta ferros Eu preciso de seis pra fazer um desse Agora, eu vou resolver todo esse problema Porque a gente vai ter um filtro Carrega dezesseis baldes de água E automaticamente filtra a água pra gente Então é só esperar isso aqui assar E eu já vou mostrar pra vocês como que faz isso aqui Enquanto isso, eu fico aqui na minha piscininha Me refrigerando, né, véi Mano, que modpack mais difícil, véi Pronto Terminou de assar aqui meus ferros E presta sua atenção no que a gente vai fazer Ai, calma que a água tá filtrada Tem que... Eu tenho que gastar essa água, mano Gasta Não dá de beber água Eu não tô com sede Eu não consigo beber água, mano Como assim? Na vida real eu consigo beber água a qualquer hora, mano Olha só, véi Falta só colocar o... O filtrinho ali Sede Eu preciso de sede Sede Eu vou fazer tarefas, mano Eu vou fazer trabalhos Que aí eu vou ficar com sede, mano Ó Vem cá você Vem cá você Eu acho que eu já sei Por que que tem mob lá embaixo, mano Porque eles tão nascendo lá Eles não tão... É... Caindo lá e sobrevivendo, entendeu? Agora tudo faz sentido, mano Olha só Deixa eu dar aquela iluminada E... Já senti sede, véi Agora sim Ah, que isso É a minha água... Ah, tá de brincadeira Eu fiquei envenenado com água filtrada, mano Água filtradinha Boazinha Ó Fiz aqui o... Supridor de sede, mano Clique com o botão direito Em qualquer bloco de água Para encher Auto... Para encher Será que ele é de colocar no chão? Ou o que? Deixa eu ver Tá Ih Pera Eu guardei água dentro dele E agora? Ah Ah Eu não fiz isso, véi Calma Será que ele tá suprindo minha sede? Eu não sei, mano Aparentemente ele precisa de energia Para funcionar E se ele precisa de energia Ferrou, mano Porque a gente não tem energia ainda, mano Eu já tenho que fazer energia em breve Mas vamos fazer aqui a parte da comida Que são essas ferramentinhas aqui, ó, mano É... Tem que fazer um cutting board Que a gente faz exatamente Com um ferro Um graveto E uma madeira Bem de boinha para fazer Ah sim Fiz o cutting board O próximo item É o mixing bowl, mano Mixing bowl Usa madeira Graveto É a mesma coisa, mano É tudo bem facinho de fazer Então faz isso aqui O juicer Como é que faz o juicer Juicer Pedra e pressure plate de pedra, mano Isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho Então Deixa eu já transformar isso aqui em terra Porque a gente vai precisar farmar mais pedra, mano Vamos vendo o próximo item que a gente precisa Que é o mortar O mortar Utiliza pedra também Então a gente vai precisar de bastante pedra Para fazer as duas últimas ferramentas Então vamos farmar pedra aqui Utilizando o nosso método Ah, eu tenho terra Para peneirar Eu tenho muito cacto também, véi Eu acho que dá para colocar cacto aqui, né Para virar pedra, não? É, olha Virar terra E aí a gente peneira a terra Aqui nessa peneira Que utiliza linha, né? Que eu já gastei tudo também, véi Gastei tudo aqui, mano Gastei tudo Desculpa Ó Agora sim É só peneirar a terra E conseguir mais um pouquinho de preda, mano Aliás Será que isso aqui já não virou lava, não? Virou Pera, então agora eu tenho Eu completei a tarefa Uh, garotão Agora eu consigo fazer essa tarefa aqui Que é bem fácil de fazer Que eu vou ganhar um baú de loot E nesse baú de loot A gente tem que torcer para vir alguma coisa muito boa, mano É totalmente aleatório Mas se vier, sei lá, uma espada Alguma coisa Vai ser ótimo Vai ser perfeito E olha só Agora eu já consigo fazer o meu gerador de pedra, mano Caraca Então deixa eu pegar aqui mais uma pedra Eu vou colocar lá para virar mais uma lava Porque agora eu vou fazer um gerador de pedra, mano Seguinte Gerador, eu preciso de um balde de água Que eu vou farmar aqui Coloca cacto aqui Ele vira água, né? Exato Aí aqui fora Eu vou fazer o meu geradorzinho Olha os bichos caindo ali, ó Ai, meu Deus É que tá escuro ainda Eu tenho que iluminar, véi Tô com muito medo de entrar bicho na minha base, mano Mas pelo menos eu tô morrendo bem menos agora Depois de ter feito essa upgrade na nossa base, né, véi? Presta atenção, mano Eu vou vir aqui, ó E fazer um simples buraquinho aqui Aqui vai ter um baldezinho de água escorrendo Aqui vai ficar uma lava E eu tenho que pegar um baldezinho de água agora Aqui Ai, tá virando água ainda Calma lá Cadê nossa gola? Tá aqui Agora eu vou fazer isso aqui E teoricamente A gente tem o nosso geradorzinho aqui, mano 100% funcional Não é automático É nada automático Porém, funciona e muito bem, mano Olha só que da hora, velho Agora eu tenho pedra infinita Que evolução, mano Que evolução Quem diria que um gerador de pedregulho Seria uma evolução tão grande aqui No nosso modpack, mano Caramba, velho Deixa eu só vir aqui agora Vou voltar Que agora a gente já tem pedra o suficiente Pra fazer qualquer coisa, mano Vou guardar esses pozinhos aqui E... Deixa eu ver Peneirar Dá pra peneirar pedregulho O que que o pod... O que que o pedregulho vira na peneira? Ah, vira... Pode alumínio É só uma coisa Então nem vale tanto a pena, não? Vamos ver, velho Ih, não virou nada Que isso? Então tá bom, mano Ó, agora eu tenho umas pedrinhas aqui Sabe o que eu vou fazer com essas pedrinhas, velho? Vou jogar fora, mano Vai-te embora Aê, lasqueira E eu vou fazer o seguinte, mano Vou pegar meu pedregulho Vou fazer, primeiramente Um hammer de pedregulho Que eu não aguento mais esse hammer aqui De madeira Que ele é horrível também Senhor Adios Com o pedregulho Eu também vou fazer O resto aqui das coisas que eu preciso No caso Usa um gravetola aqui Não, não é assim, não? Vamos lá, então Mortar Ué... Ah, é pedra, mano É pedra Tem que ser pedra Então tá Eu vou amassar a pedra aqui Ó Fiz aqui um pouquinho Amigão 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 Morri Nossa, mano Que susto, velho Creeper conseguiu entrar aqui De alguma forma Será que ele subiu a escada? Enfim, ó Eu preciso disso aqui Que é um mortar E preciso Disso aqui, ó, mano Que é o juicer Aí eu fiz a tarefa Dos utensílios de cozinha Agora Eu quero um pouquinho de osso, mano Onde é que vai ter osso? Será que eu vou ter que esperar Ficar de noite Pra pegar osso? Acho que eu vou, mano Porque a gente vai precisar de osso Pra fazer a tarefinha ali Das ferramentas Só que por enquanto A gente tá focando Na das comidas Que aliás Tá completada, né? Foi terminada Aqui Utensílios de comida Agora a gente vai ganhar Um bakeware Que é alguma coisa de fazer bolo E algumas comidas Interessantes, mano Vamos ver, velho O que é isso aqui? Caramba Olha essas comidas, mano Ela regenera tipo assim 29 vezes A barrinha de fome, mano Caraca, velho Que doideira Nossa, mano Tá Agora eu quero osso, mano Eu quero osso Transformei tudo em farinha aí Burrão Vou farmar também Um pouco de carvão agora Já que eu tenho madeira Olha só Deixa eu botar aqui Vou transformar isso aqui Em madeirinha E vou colocar pra assar E aí a gente vai fazer Bastante carvão vegetal, mano Cadê meu lixo, velho? Vou jogar essas coisas no lixo aqui, ó Vou transformar isso aqui em osso de volta De alguma forma? Acho que não, mano Ah! Joguei no caco E o que que são essas nozes, velho? Dá pra plantar nozes? Deixa eu tentar plantar uma noz aqui em algum lugar, mano Uma noz e uma noz Porque talvez ela vire alguma coisa útil, né, mano? Eu não sei Ó, deixa eu ver aqui Ah! É mudinha, mano É, então não é tão interessante não, mano Eu achei que era alguma coisa mais legal Aliás, deixa eu comer isso aqui pra ver Ó, nossa A próxima vez que eu comer Só vai ter 50% da saturação já, velho Esse é o problema dessas comidas, mano Elas são muito, muito boas Porém, você não pode ficar repetindo Tá, mano Agora sim Eu tenho comida Tenho água De certa forma E... Verdade, cadê minha água? Ah, tá, tá aqui Isso aqui Realmente não tá regenerando minha sede, mano Então eu vou precisar de energia pra regenerar a sede E eu vou ter que fazer outro cantil de água agora, mano Olha só Eu vou dar uma continuada aqui No que a gente tava fazendo antes Que era... Mano, por que esses bichos não tão morrendo? Ah! Aqueles são zumbis do deserto Beleza Eu quero colocar aqui, ó Alguns cactos nessa base Só pra ficar um pouquinho mais protegido E, sei lá Alguns mobs maiores não conseguirem passar, mano Porque aí Essa vai ficar bem mais inteligente a nossa base, né, mano Senão, por enquanto, é só um meio de derrubar os mobs ali Mas eu preciso também impedir que, sei lá Aranhas passem e tal Então eu vou colocar aqui Não vou colocar em tudo Eu vou colocar só de dois em dois, assim, ó Um, dois, um, dois Porque aí eu vou ter a produção de cactos Vai ficar bonitinho E também tem a produção lá embaixo, mano Então fica tudo mais interessante Cadê o resto dos meus cactos? Tá aqui E eu tenho que fazer mais tocha pra iluminar lá embaixo Então, olha só, velho Eu vou ter que iluminar tudo lá embaixo O nosso negócio, né Senão não vai funcionar nada Deixa eu iluminar aqui também Iluminar tudo aqui Será que eu faço algum sistema Pra ficar coletando os itens dos mobs que caem lá, mano? Seria interessante, né? Poderia também colocar trapdoors aqui, ó Pra todo mundo que vier aqui Cair nessa trap, mano Encher de cactos aqui, então, agora E aí a gente vai ter uma base bem mais segura, mano Olha, mano Que irado que ficou aqui A nossa base toda circulada por cactos E agora eu posso vir aqui, ó Tranquilinho E, mano, vai ser muito legal colocar os alçapões aqui Pros mobs caírem, velho Nem precisa colocar em tudo Olha só Se eu colocar um Eu já vou atrair vários pra tentar cair, mano Porque eles vão pensar que tem bloco E vão tentar passar Deixa eu pegar minha madeira aqui E eu vou fazer uma trap pra trollar os monstros ali Pera atenção, mano Ó, fiz aqui Dezoito? Meu Deus Tá Aí, olha só, mano Todo mundo já vai tentar passar aqui E vai cair, velho É muita burrice da parte deles, mano Ó Tem que colocar dos dois lados, no caso Mas, se eu conseguir fazer isso No caso, eu tenho que colocar daqui pra cá também, ó Eu coloquei bem na escada, né E na escada é complicado, mano Mas, ó Se eu fizesse Hum, se fosse de dois agora seria perfeito, né Calma, calma Mas, ó Olha os bichos tentando passar aqui, velho Mano É uma bagunça, mano É muito engraçado Não, 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 não Morri Eu acho que não foi muito certo o que eu queria aqui, hein, mano Acho que agora eu caí na minha trap, velho Nossa, mano Que burrice, velho Eu caí na minha própria trap, mano Que isso, que isso, que isso, que isso Não gostei, não gostei, não gostei Ai, velho Caramba, mano Será que uma armadura de ferro vai me ajudar muito aqui, velho? Será que ela vai me resfriar? Eu não sei, mano Olha só, velho Nossa, ferrou pra eu buscar meus itens aqui, velho Ferrou muito Olha só isso aqui Como, velho Meu amigo Olha o tanto de bicho que tem aqui, velho Caraca Ai, tem um cacto Calma aqui Não pode ficar com cacto, não, mano Meu amigo Agora ferrou muito, velho Vou pegar a minha espada de cobre aqui, ó E voltar Ah Voltar pra cá Aí eu vou bater nele daqui, mano Quer ver, ó Não, 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 não Não me empurra, não me empurra Agora eu vou ficar Não Se eu cair ele já era, velho Será que eles estão tentando me empurrar, mano Olha isso Que lazarentinhos, velho Meu Deus Meu Deus Não, 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 não Meu Deus do céu, velho Caramba Eu caí aqui embaixo com os bichos Ferrou Não, não ferrou, não Vou dar um drible neles aqui, ó Vem cá, lazarentinho Aê, babaião Ih Não, 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 não Nossa, eu preciso comer, velho Será que eu como isso aqui? Porque me deu fome e me esquentou Mas eu acho que vai recuperar a minha vida, pelo menos, velho Eu só tenho cinco corações, mano É muito difícil sobreviver com cinco corações aqui nesse jogo Ó, se eu fizer isso aqui Não, 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 não Não Meu Deus Calma Uh Tô vivo, mano Agora é só eliminar os lazarentos, velho Olha só, mano Eu quero matar alguns esqueletos aqui, velho Pra tentar conseguir um pouquinho de osso E fazer aquele crook de osso, mano Uh, uh Eu não quero morrer, velho Mas tá cheio de bicho, mano Ai, meu Deus Meu Deus do céu É muito bicho Eu tentei, mas não deu Olha os bichos caindo, velho Eu quero tentar fazer, mano Um geradorzinho aqui Eu não consegui terminar de iluminar lá Não consegui terminar nada, velho Não consegui terminar nada Tá uma baderna aqui Mas É o seguinte Eu quero fazer um sisteminha aqui, ó Pro nosso gerador Eu quero ver se eu consigo Coletar os itens Que o gerador gera Antes deles queimarem na lava, mano Quero ver se um funil consegue pegar Então vamos testar aqui, ó, mano Teoricamente é só colocar um funil aqui embaixo Jogando toda a nossa O nosso pedregulho pra cá, ó Então Vira aqui Colocar ali E eu acho que é isso, mano Será que funciona? Ih, funciona Fechou, mano Ó Coleta tudinho GG, mano Então agora a gente tem o gerador Mais eficiente de todos, velho Só que é demorado Mas a gente tem bastante pedregulho gerando aqui Isso é muito bom Porque pedregulho a gente usa pra tudo, né Beleza, mano Eu preciso fazer agora Uma forma de conseguir água novamente, né Porque eu meio que É... Gastei minha água Então deixa eu pegar aqui Cadê os meus cacto? Tá aqui meus cacto Deixa eu tomar isso aqui tudo em água Eu preciso de água, mano Porque tá meio complicado aqui, ó Eu acabei... Deixa eu ver Cadê meu negócio? Acho que eu guardei em algum baú aqui, mano Eu vou ter que descobrir Como que eu uso isso aqui, velho Pra poder usar com sabedoria, né Senão eu vou acabar gastando à toa E eu meio que perdi meu cantil Então eu não posso ficar usando meu cantil agora Então vamos esperar nossa aguinha transformar aqui Pegar a aguinha com um potinho mesmo Eu quero fazer agora, mano Já que eu não tô conseguindo progredir muito No meu objetivo Que era de fazer aí as paradinhas de osso e tal Eu vou fazer um negócio muito Mas muito legal Que vocês vão curtir demais, mano Olha só Eu tenho redstone em algum lugar aqui Exato Preciso de uma redstone De graveto pra fazer uma tocha de redstone E também de uma picareta de ferro Aí eu faço um block breaker Que é isso aqui, ó Aqui, o block breaker E esse block breaker eu vou colocar exatamente aqui, ó Calma, não é assim Aqui Caramba, velho Eu consegui fazer um gerador de pedra 100% automático Caraca, mano Que loucura, velho Isso sim é hype, tá Isso é muito da hora Eu só tenho que recuperar meu bloco Que eu deixei aqui embaixo Em algum lugar Quebrar tudo aqui Tá aqui embaixo, ó O bloco aqui é importante, velho Porque ele deixa a nossa base mais bonita, ó Agora eu tenho um gerador aí Sempre automático, mano Olha só, velho Agora eu consigo fazer muita coisa Utilizando essa pedra Mas muita coisa mesmo Então só pra encerrar De chave de ouro Eu quero fazer o resto da iluminação ali de baixo Que eu tinha prometido E também consegui uns ossinhos, mano Então eu vou fazer tudo isso aqui E aí a gente já vai direto ao ponto Que é continuar as nossas tarefas aqui De botar mobs e tal, né Então, vambora, mano Ok, mano Depois de um bom e belo tempo Eu estou de volta aqui, mano Com as nossas sedes muito sofridas E com muita fome Porém, eu posso me alimentar aqui de shark, velho Shark, porque não sabe É uma carne muito salgada aí, né Não sei se vocês já comeram Mas olha só, mano Eu já tenho os ossinhos aqui E tá ventando muito lá na rua, mano Olha só isso aqui Deixa eu ver quantos pedregulhos que a gente gerou Meu amigo Isso é muito apê, mano Olha aqui Eu já iluminei lá E mesmo assim tem monstros Mas tá, né Vamos ver ao longo prazo aí Como é que vai funcionar Porém, eu consegui completar aqui A tarefa das trocas E é o seguinte Eu posso aqui Vir e caimar? Não, sim Ah, eu tenho que escolher, mano Ou uma espada de ferro Menina de ouro Um hammer de ouro Tudo isso eu posso fazer já Então, eu vou escolher O baú de loot Então, pra finalizar com chave de ouro Esse episódio aqui, mano Eu vou abrir mais um baúzinho de loot No episódio 10 Então, será que a gente consegue algo bom, mano? 3, 2, 1 Mentira Mentira, velho Caraca 40 diamantes Mano, isso aqui vai ser muito útil Então, se você gostou desse vídeo Não se esquece de ver aqui embaixo Beijão no próximo vídeo E tchau 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 Tchau